É o Minuto Turístico Infinity de Alexandre Clemente. Então quer dizer que você está chegando da Índia. Conte como é que foi. É verdade, Neuza. A Infinity recebeu um prêmio da renomada operadora Tereza Pérez. Foram somente quatro convidados do Brasil. E eu tive essa oportunidade de conhecer esse país, que a Infinity já vende. Mas agora a gente consegue passar com mais clareza aos nossos clientes o que é esse país. Eu confesso para você que eu tinha receio de ir, por todas as informações que a gente tem da situação. Mas eu voltei, Neuza, extremamente encantado. A Índia é um contraste gigantesco. Nada daquilo que a gente possa imaginar. Onde a religião, Neuza, domina uma população. O luxo com o contraste da pobreza enorme. Então a gente fez um roteiro que era a Rota dos Marajás. A cidade de Nova Adélia, por exemplo, parece que você está em Brasília. Avenidas largas, arborizadas, monumentos, prédios. Você não se sente na Índia. Aeroportos, que era um receio, o aeroporto de Nova Adélia é considerado os melhores do mundo. Em termos de segurança e qualidade para o cliente. Então assim, eu fiquei extremamente encantado com a parte do interior. A cidade de Jaipur, que é considerada a cidade rosa. Aí nós fomos a Jodipur, que é considerada a cidade azul. Porque ela é toda pintada. A parte dos Marajás, o povo gosta muito. Então nós ficamos em todos os palácios da rede Taj, que é uma rede indiana de hotéis fantásticas. E muita gente tinha preocupação. Ah, o que se come na Índia? Por exemplo, eu, que não gosto de comida apimentada e forte, comia comida normal. Como se eu estivesse em São Paulo, em Miami, em Nova Iorque. Internacional. É internacional. E a infraestrutura turística do país é muito grande. Metrô, bairros como Alphaville, na Índia. Você imagina um negócio desse. E principalmente o povo. O povo vinha, fazia fila para tirar foto com a gente. Então lá realmente essa parte das castas, da religião, domina o país. E fazem com que o povo indiano receba muito bem o turista. Então é uma viagem diferente. Para você ter uma ideia, nosso guia, que era o Roberto, você ia adorar. É o guia que trabalhou com a Rede Globo. Que acompanhou a gravação da novela, Caminho das Índias. E veio morar no Rio de Janeiro. Ficou um ano ensinando todos os costumes aos atores da Globo. Então eu me encantei muito. Principalmente porque eu pude ver que a estrutura lá faz a diferença. Eu estou já pressentindo que o ano que vem nós vamos para a Rota dos Barajás, na Índia. Com certeza. O ano que vem eu fui fazer essa viagem de conhecimento. E só complementando, Neuza. No final, nós voamos pelos Emirados Árabes, por Abu Dhabi. Eu parei duas noites em Dubai. Fui conhecer aquela maravilha. Fiz um passeio de hidroavião sobre Dubai. Imagina você decolar no mar e pousar no mar com aquela paisagem de deserto. Fui ao prédio mais alto do mundo. Me encantei. Achei aquilo tudo maravilhoso. Então, a Índia, combinado com os Emirados Árabes, fica uma viagem fantástica. Um contraste enorme. E certamente breve, enfim, estará com um grupo que eu estarei acompanhando. Neuza. Alexandre, hoje é o Dia dos Pais. Você é pai de um casal. Tem uma menina e um neném agora, né? Verdade. A Catarina, de cinco anos, e o Lourenço, já de oito meses, Neuza. Então, quero te desejar um Feliz Dia dos Pais para você, para o seu pai, o Gilberto, que eu já viajei com ele, é um paizão. E, viu, Gilberto? Feliz Dia dos Pais para você, para o Alexandre e para todos, viu? Obrigado, Neuza. Vou mandar um abraço para ele. Te agradeço. E estamos aí muito contentes, já no mês de agosto. E vamos agora para o final de ano com o Pique Total, Neuza. E a gente fica aqui. No Ribeirão Office Tower, no Complexo do Ribeirão Shopping. E a gente fica aqui.